Bom, alguns problemas de conexão ocorreram aí na nossa primeira tentativa de live Mas vamos continuar daqui Começamos um novo aqui Deixa eu até estar mandando um convite de novo para o Izoli E vamos que vamos, que o chão não pode parar Ae galera, entrando aqui É como falaram da outra vez, era muito peso numa live só Pessoal de peso, toda reunida de uma vez só, trava tudo Tá voltando, galera, vamos chegando, por favor Sentem-se, procurem se acomodar aí Salve galera, salve, salve Muita gente entrando agora E cadê o Izoli? Só esperando aqui para que ele entre de novo Para a gente continuar Aquele papo gostoso Ah, lenda viva no skate nacional Claudio Van, Paulo Skate O cara é peso demais Voltei mais louco, meu Deus do céu Rapaz do céu Novamente É, Izoli, pelo jeito não é só eu que estou bichado O celular também Mas agora vai Agora estamos Só, eu queria até falar Estava esperando para te falar que o Cássio Narina estava na live Assim como o Giba Estavam falando aí que te conhecem desde 83 É, muito tempo Sim E eles estiveram aqui na minha casa já várias vezes Tanto o Gilberto como o Cássio também O Cássio já sabe Conhece tudo aqui Já chega aqui Já sai andando para tudo quanto é canto Mas Poxa Continua contando aqui É que eu pelo menos não ouvi boa parte Travou tudo aqui Então Qual que era a pergunta Como teve a parte Como o skate mudou, né? Sim Então A Narina, no caso, foi fundamental Para isso aí Essa parte que você ouviu Então Com cada Com o skatista em cada capital Isso foi melhorando As competições O pessoal melhorando as vendas E isso aí Aconteceu o quê? Surgiram profissionais Como o Lúcio Mosquito Adelmo Júnior E O que é que acontece? Eles começaram a partir Para competições a nível nacional O Aracaju Family No caso Que é o Fabrício Fabrício Biso Que é o O cara de sapo E A gente começou As pessoas começaram A olhar Para o Nordeste De outra forma, né? Vale salientar Que Não só Questão de competições Mas também Questão de revistas Essas coisas Com a vinda do Petrônio Vilela Você chegou a ver Essa parte, né? Petrônio Vilela Deu conquistar Então Isso tudo Favoreceu Para que as pessoas Olhassem o Nordeste De outra forma, né? É tanto que eu cheguei A ser representante De 21 marcas De skates Aqui no Nordeste, né? Não era muito, né? Skateboard Brasil A Slide A Kemic Agora Meu carro-chefe Sempre foi A Narina Né? E a Blockhead Mas eu trabalhei Com a Simis Com Com a Snaul Certo? Não sei se você Chegou a pegar Essa parte aí Os tênis Snaul E É muita coisa Skinhead Nossa É muita coisa Muita coisa, sabe? Então assim É Isso tudo Favoreceu Né? Para que o O skatista Nordestino Tivesse uma maior Visibilidade, né? Hoje está bem mais fácil Eu também vou aproveitar Para tomar minha aguinha aqui A gente fala muito, né? Não Eu já falei Com Corona Sem Corona Vai ter live A gente vai fazer acontecer Não importa E Poxa Como que você enxerga aí Esses 60 anos aí São quantos anos No total de skate? Bom São 44, né? De 1976 Para cá, né? São 44 anos Não é isso mesmo? Você está falando que é? Para mim é Eu não estou com cabeça Para fazer conta hoje, não É Não Estou ruim Eu já Fui preso Pelo simples fato De andar de skate, né? Isso aí foi Me marcou Porque eu vi Que eu não estava fazendo Nada de errado E hoje O que é que eu vejo? Vejo que existe Uma valorização Exatamente Do skatista E o skatista Precisa Também Se valorizar Eu hoje tenho O apoio da Marina Onde eu recebo Os equipamentos E tudo Recebi o jogo de roda Olha lá Olha o jogo de roda aí Meu setup hoje está Irado aqui Andam muito O shape que eu estou usando É o model Do Cássio Da Camp Então estou do nacional Só não os truques Ainda, né? E a gente anda Já andava Para se divertir E agora A gente anda Eu ando muito mais Para me divertir Embora Quando eu estou andando Com a galera Eu faço tempo Fazer sempre uma linha Como se eu tivesse Uma competição Eu gosto de competição Sempre gostei de competir Sempre me dei bem Nas competições Por estar um pouco disciplinado Com meus 60 anos Eu ainda continuo Na disciplina alimentar Mais ainda E também fazendo As atividades físicas Como eu comecei A andar de skate Já um pouco mais Velho do que a galera Comecei já com 17 anos Alguma coisa desse tipo assim Eu procurei Me exercitar Fazendo natação Fazendo musculação E tendo uma alimentação Mais balanceada Para poder Competir com os guris Tanto que hoje Quando eu vou participar Das competições Eu nem me ligo mais Na questão de Eu quero fazer minha linha Fazer o que eu sei Já desisti De tentar o 900 Certo? Fazer o que você sabe Só falta Um puta de uns aéreos Meu É É o velho em voador A galera Carinhosamente Me chama aqui E o Zeli Confessou O velho em voador Eu adoro voar Eu gosto de voar E quando eu acerto Aqueles aéreos Assim na sessão Nossa Eu fico Para mim Valeu a sessão E gosto também De fazer Dar meus rock and roll O sweeper O sifter Desses negócios A brincadeira Na nossa Nossas sessões Vamos lá Vamos lá Vamos estigar a sessão Vai lá Veinho Aí Pegue aéreo De um lado E do outro Os aéreos De frontside De backside É massa demais É muito bom Muito bom mesmo Tem meu companheiro De sessão Que é o Ninho Que estiga mesmo Legal Tem outros também O Judson O Tercílio E esse pessoal aí Faz com que a sessão O Oscar Bolo Faz com que a sessão Dê uma fervida É bem legal mesmo A galera está dizendo assim Ah Vem para o Old School A vontade É grande Entendeu Inclusive esse ano Eu estava doido para ir Aí veio a pandemia Estava juntando lá Aquela graninha Já estava com 30 reais Para ir Já estava com 30 reais Para ir E aí O Nando Sempre fica me chamando Eu fico chamando ele Só quem vem para cá É o Cássio Que não tem jeito Ele quer O Cássio vem para cá Vem se divertir O Cássio vai até Quando não é para ir E na sessão Agora Tem uma agorizada Que meu irmão Eu me arrepio todinho Só em falar Tem o Luiz Felipe Que a gente está construindo Uma mini rampa Na casa dele Nossa O Puri É ligado É o meu companheirinho Tem 6 anos de idade É 10% da minha idade E ele Meu irmão O pai dele Dá uma força tremenda Entendeu E a gente está construindo A mini rampa Baixinha Para ele aprender melhor E tal Aprender com mais facilidade Já está com o apoio Da Narino Que a gente está Tentando fazer Com que o Guri Realmente seja Deu uma alavancada Aqui Que mostrar Que o skate Não tem idade Então a gente tem O Zeli de 60 E o Luiz Felipe De 6 Skate não tem idade Ele está lá Lado a lado Na sessão Que da hora Você fica falando O pessoal Para ir O pessoal já está pedindo Endereço aqui Então Na minha casa Eu costumo até dizer Que E o Cássio sabe Eu tenho a terceira chave Onde o meu convidado Ele vai receber a chave Para entrar e sair Tem algumas regrinhas básicas Sujar o lavou Evitar palavrão Dentro de casa E não fumar dentro de casa É simples Então a gente está aqui Cássio quando veio aqui O Gilberto Todo mundo aqui Já recebi muita gente O Ed Scander Já esteve aqui também Jason Alguns amigos do Nordeste Que vêm para cá E ficam aqui na minha casa Paulo De João Pessoa Em contrapartida Também Quando eu vou Para outros lugares A galera Quer me receber E me recebe muito bem Com a minha família Como lá em João Pessoa Campina Grande Fortaleza Sempre a galera Está recebendo É o skate O skate tem muito disso Fui muito bem recebido Na casa do Cássio Na arena também Quando eu estive No Ciclube Everall Skate Show E teve um coquetel Com o Tony Hawk E o Lance E aí eu peguei lá Um autógrafo do cara E conheci várias pessoas lá O Girão E que entrou agora na live Vários outros Que a gente vai É tantos amigos Que são Eu realmente Não consigo contar Certo? Eu não consigo contar Mesmo quando É tanto que fica Meu irmão É do Brasil todo Inclusive também tem Pessoas de fora No caso Tem pessoas de Que eu conheço Em Lisboa Na Espanha São várias Meu amigo É uma quantidade enorme De amigos Eu vou te contar É muito Muito bom Nesses Nesses 60 anos Eu fiz muitas amizades Muitas amizades Que dólar Eu tenho que agradecer Muitas amizades Isso é o mais legal Não é, cara? Ó O Santil Mandou aqui Você acha que Que seria importante Uma competição No Nordeste Para a sua geração? Então De vez em quando Eu me sinto Não é excluído Mas as pessoas Fazem Não tem Não tem Aquela competição Direcionada mesmo Como o Old School De Guará Tem o menino Que fez aqui Estava fazendo aqui O Alexandre Lira Ele faz E aí faz muito E até o ano passado Foi a primeira vez Que teve A minha categoria Que foi a categoria Vintage Que é acima De 55 E aí foi bem interessante Porque No outro dia O pessoal Estava conversando Comigo Dizendo Rapaz Você era o cara Que estava competindo Que era a categoria Mais velha Você Quando chamou A categoria Vintage A categoria Mais velha Eu olhei Aquele menino Velho ali Porque eu fui competir Logo que horas De noite E você sabe A noite Todos os gatos São pardos Então O Diopos Capaceta Aquele corpo Pequenininho Franzino Os caras pensavam Que era um menino Velho do buchão Aí estava lá Eu com 58 anos Eu não pude deixar De sorrir Ainda que você está bem Você está bem Porque igual o Jucão falou O Ed tem esse problema De dia O Ed Scander Ele anda Ao meio dia O pessoal olha pra ele E fala Quem que é esse menino De 13 anos É Mas não é isso Ainda mais Eu não tenho Eu não tenho Barba Não tenho pelos E aí Preciso tirar Senão fica muito feio Não é igual assim A você que tem Tem bastante Eu não tenho quase nada Eu não tenho nada aqui Se for ver aqui Eu tenho um buraco Eu estou muito menos Do que você Tem muito menos Que você Isso daqui Não foi nem porque Eu deixei Ele fica assim mesmo É isso No inbox aqui O Alisson perguntou Se você fez Stretch Então Eu até tentei Até tentei Tem algumas fotos Dando Uns slides Uns rock slides Dando uns pulos E já tentei Agora recentemente Voltar Na pandemia Me incentivaram A aprender A dar ole A subir um cachote E eu consegui Realmente subir Uns cachotes Só que eu chego Na maior vontade Cheguei na maior vontade Terminou dando Uma distensão Porque não fiz Aquecimento Não fiz alongamento Aí já entra A coisa do velho Tem que Fazer alongamento Fazer aquecimento E tal E aí consegui Pular um Negocinho lá Subir um cachote De ole Mas eu gosto Mesmo De vertical Inclusive Eu ando De mini rampa Mas eu gosto De pista mais alta Certo? Uma pista alta Para mim Seria perfeita E depois que eu andei Lá no Old School for Fun Lá em Fortaleza Nossa Fiquei apaixonado Por bolo O meu sonho É que Natal Tenha Um tribo Alguma coisa assim Para a gente andar Porque Natal Ainda recebe O Título Da única capital Do Brasil Sem uma área Específica Para a prática Do skate Até lugar Onde a gente anda Não é Natal É uma cidade próxima Então fica Seis quilômetros De onde eu moro Entendeu? Então tudo que tem Natal Foi construído Pelos próprios Skatistas E essa pista Que vai surgir Agora Com a vereadora Começou A me seguir E tal A esposa De um amigo Nosso Ex-skatista Conseguiu 37 mil E a gente Chegou para lá 37 mil Não dá para nada Mas vamos começar Ela conseguiu Mais 70 mil E aí Nós fomos Em reuniões E nós conseguimos Pelo menos O local O local Para que seja Feito A área De skate Porque até O local Surgia A possibilidade De nos tirarem Do local Você sabe Que o skate Ele de repente O pessoal Não vamos botar Lá para a periferia Não sei de onde Que lá É uma praça Abandonada A gente vai lá E faz uma pista De skate Aí fica Até a gente Também Sem poder Andar lá Porque É um negócio Meio Complicado A pista De skate Onde a gente Anda Não foi Por mero acaso Que fizeram Um lugar lá Meio assim Meio Perto de um Um local Meio carregado Mesmo Assim que a gente chama E aí A gente anda lá Quando a gente vai chamar Tem que todo mundo Combinar Para ir Para não evitar Problemas Inclusive Já houve Assalto Já tomaram Skate Tomaram Esse negocinho Mas então A gente Sempre está Com bastante Pessoas lá Essa pista Que vai ser construída Não vai ser Uma pista Agora O Cássio Narina Está envolvido Também O Claudio Meu Cabeça Franklin Várias outras pessoas Para a gente Ter o local Para andar Então já existe Um quarter pipe Uma fan box E estavam fazendo Uma reta É um caixote E a gente Conseguiu 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 Que o local Fosse retirado Algumas árvores Para serem Alocadas Em outro Realocadas E a gente Conseguisse O espaço Todo de granulite Então Para poder A gente Começar a fazer Outro obstáculo De madeira E na sequência Fazer Tem espaço Para fazer um tribou Quando a gente Estava conseguindo Isso aí Nós fizemos A seguinte Pergunta Por que não Fazer Já Um 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 A questão Vem a questão Financeira E a questão Da própria comunidade Presidente da Associação Que iria nos tirar Por que vocês vão fazer E por que não faz Em outro local E a gente bateu o pé O secretário De esporte Bateu o pé E com certeza Nós vamos ter Um local Bom Num bom local Que é Zona Sul Certo Para a gente poder Pelo menos Andar E fazer Andar E se divertir Com os amigos Então vai ser Muito legal Isso é muito Calma E quando tiver Eventos E tudo mais Com certeza Eu vou entrar Em contato Com você Para você Prestigiar Se puder Vim O convite Está feito Para você Nem que seja Para mandar o banner Para eu compartilhar Olha a Indiara Aqui Olha a Indiara Estou muito prestigiado Porque até a Indiara Um grande nome Do skate vertical Feminino A gente admira muito Sabe Está aí Prestigiando a live Eu já prestigiei Também sua live Mesmo você andando Acompanho Você também E o Lécio Está fugindo Do trabalho Nossa Então Estilo aí É com o Lécio Estiloso demais Um prazerzão Irmãozão Também O Alisson É o cara Das perguntas Hoje Ele mandou aqui Qual sua opinião Para essa geração Que não usa equipamentos É meio polêmico Porque Muitas vezes Lembrando que você Não é obrigado A responder nada Não, não Veja bem Eu Eu e o Zeli Não ando Sem equipamento De segurança Eu uso tudo Certo Inclusive Confio Tanto no equipamento Que quando eu vou Descer de uma pista De skate Eu não Saio pedalando Não Eu me jogo De joelhos Certo E emprestar Para aquela pessoa Se a pessoa Não tem a segurança De estar andando Com a gente É tanto que Tem vários amigos Nossos Que voltaram Andar de skate Que chegava lá E ia só olhar O Ninho O Josman Chegou E Não, não Vim só dar uma olhada E tal Já joguei um equipamento De segurança Na mão dele E agora O Jameson Também Que voltou Passou um tempo Sem andar Já joguei um equipamento De segurança Emprestado Alguns a gente consegue dar Hoje eu não tenho mais Porque já fiz a doação Para todos Você sabe que o skate A gente sempre está fazendo Essas doações Um shape Alguma coisa Que a gente tenha Que a gente possa fazer Essa doação Isso aí é uma coisa Normal Sim Então Na verdade Até os meus equipamentos Estão aqui secando Estão uma semana secando Então Eu sempre levo Eu sempre levo E às vezes até minha esposa Pergunta Você vai levar quantos skates? Não, estou levando isso aqui De repente o cara está lá Chega lá Com o tênis Fica Querendo andar E eu não gosto De emprestar O meu skate Então eu levo já um Para emprestar É um skate Que eu levo Para emprestar É Truque independente Roda bullet E shape O shape É um shape Plane B Então a pessoa Não tem o que reclamar É um senhor skate Para quem Quer andar Com certeza E eu uso também O Naras Eu tenho um equipamento Narina Mas A Naras Aqui também Anda A melhor muniqueira Que eu acho Certo? Não tem E a cotoveleira É a Naras Para mim Não tem melhor não Agora a joelheira Eu uso A Narina mesmo Certo? A Narina Para mim Não tem Tem melhor não Muito boa Muito boa O Cássio ainda O Cássio ainda está aqui Está só Então Eu tenho O O equipamento Narina E uso também Os adesivos Não Capacete E uso Os adesivos Narina E uso também O Nara Afinal de contas Os dois Fizeram com que O skate Aqui no Nordeste Principalmente A mim Desse uma Uma Ficar bem protegido Eu hoje Nunca quebrei nada Justamente porque Confiando no equipamento Me jogo mesmo De joelho Tem até Os caras Ficam assim Rapaz Como é que você vai dar Um rock fake E erra E de repente Se joga de joelho Eu não sei explicar Eu me jogo de joelho E saio deslizando Tu vai dar um fico Para quem está de costa E se joga de joelho Não sei Eu me jogo Mesmo É difícil Explicar Mas como eu Praticamente É um parkour É Eu confio no equipamento E me jogo mesmo Não tenho problema Então assim Eu tenho o apoio Da Narina Uso mesmo Faço mesmo As rodas Andam muito Certo Mas eu não tenho Problema Eu estou aqui Para Eu confirmo A informação Roda Narina Está andando Muito bem De verdade Nossa Eu recebi Eu recebi E fui testar Amigo Eu fiquei alucinado Eu não preciso Mais de roda gringa E todas as pessoas Que andaram Aqui Com o meu skate Só acharam O meu skate Acharam o meu skate Mole Porque como eu sou leve Aí cada um Que vai andar Tem que ser A sua regulagem Então eu uso O skate Mole E aí Tranquilo Mas todo mundo Achou legal Muito Muito bom Está andando Muito bom Está andando Muito bem Sim O Thiago Coco Aí também Space Skate or Die A galera chegando Aí Rapaz Mas você é uma pessoa Popular também Meu Deus do céu Não Nesse tempo todo 44 anos Eu fiz muitos Muitos amigos Né E eu acho Que não tenho Inimigos Né E gosto De estar Realmente Conservando Essa amizade E cultivando Essa amizade Né Mesmo que a pessoa Tenha alguma Coisa A dizer Eu Procuro ligar Para a pessoa Para tirar Isso É Tirar A coisa Que não é Que a pessoa Está pensando Né O Hélio aí Perguntou Qual o truque Que eu uso Né Eu uso um truque Que eu ganhei De um amigo Né É o truque Vazado Reynolds Né Ele é vazado E veio Para mim Um amigo Comprou Mandou Para Para a casa De uma amiga Minha que mora Nos Estados Unidos E quando O pai dela Foi lá Para os Estados Unidos Trouxe na sacola Então foi um negócio Muito simples De fazer Demorou um tempo Mas Eu consegui Porque eu tinha um outro E me roubaram Em Mossoró Né Eu fui aqui Sei lá Sei que me roubaram Dois skates gringos Aí Com roda gringa Tudo Sabe Aí eu Agora não Agora eu estou com um skate Eu não deixo mais o skate Dentro do carro Eu vou para qualquer canto Vou para a academia Vou para qualquer canto Aí paro na cara De um parente E aí o que acontece Pego o skate Saio com o skatezinho na mão Se arrombarem meu carro Né Vão roubar alguma coisa Do meu carro Mas o skate não Certo Deixa lá Mas está assim aí É É normal Quando roubaram Lá em Mossoró Era um campeonato de skate Né E aí a gente deixou A minha van Com vários skates Tinha dois capacetes Protec E um bocado de mochila Roubaram nove mochilas O meu skate Que era o único skate novo Eu tinha andado com ele Só cinco vezes E dois capacetes Mas o que foi O preciso grande Foi mais o que? O skate E os dois capacetes Porque o restante Mochila Era tênis Era uma roupa Um negócio todo assim Levaram nesse dia Até um bolo Que a minha esposa Fez Para a gente se alimentar Levaram com tudo E o Leste Neguinho Falou assim Rouba o carro Rouba o carro O carro está no seguro Tudo bem Mais um skate Para eu conseguir Outro skate igual Irmão Deixa o skate aqui Tranquilo Né Deixa eu te falar Que ontem Quando eu fui Ontem eu fui no hospital Né E Daí quando eu fui parar No hospital Daí tinha tipo Um bagulho de valet Porque tipo Eu estava Meu Zoado Zoado Eu encostei lá Daí o cara olhou para mim E falou Você tirou as coisas de valor? Seu celular está com você? Cara Eu te juro Eu olhei para o porta-malas E pensei Será que eu falo Que tem um skate No porta-malas O cara vai tipo Falar Você está me tirando? Então mano Sinceramente Ele tem um puta valor Para mim Que tipo Acho que às vezes As pessoas não entendem Tipo esse valor Que ele tem para a gente Né Pois é Inclusive o skate Que me roubaram Eu não ia precisar Comprar skate Mais nunca Porque um truque Ele demora muito A se acabar Principalmente Porque eu não ando De street Ando mais de mini rampa Então E Não ando Não ando Assim Muito Cop Não come tanto O outro já estava Comido aqui Mas ia durar Durante muito tempo E roda também A gente não gasta muito roda Na mini rampa Não faz muito slide E tal Essas coisas todas Então é mais questão De shape Foi muito Foi muito Legal não O roubo não Os capacetes também Comprados Os capacetes Protec Barato Nas promoções De 70 reais Você hoje não compra Mais um capacete Protec Nesse valor Eu tenho ainda O capacete Protec Até aqui Eu ganhei Esse capacete Um amigo meu Que mora lá Nos Estados Unidos Trouxe E aí Eu tinha outro Eu quase não usava Esse aqui Esse aqui é um Roçói Todo adesivado Tem outro Também lá Tem que proteger bem Minha cabecinha Aqui Sabe Se você não sabe Como eu passei No vestibular Raspou minha cabeça E aí Sempre o skatista Sempre com um negócio De apelido E aí Meu apelido É cabeça de ovo Egghead Que ficou exatamente Eu fui pra João Pessoa Com a cabeça toda raspada E a galera me chama Carinhosamente De cabeça de ovo Cabecinha de ovo Como me mandaram Os caras não perdoam também Não, é Egghead E os ali Assim Nesses Vamos colocar assim Nesses 60 anos O momento assim Que pra você Foi o mais Pá Aquele que Não entendi Aquele momento Assim Nessa sua trajetória Do skate Que você fala Porra Esse momento Foi inesquecível Esse momento Putz Sem palavra É Eu vou citar Dois momentos É Um Foi quando Fizeram Uma homenagem Pra mim Fizeram chorar Naturalmente Que eu sou chorão mesmo É Em Pipa Onde É O Jason Me chamou Pra ser O embaixador Do campeonato Do campeonato E eu tranquilo Ali Me prestaram homenagem Onde estava lá A minha família Minha esposa Meus dois filhos E A galera Os principais Amigos Assim Do Nordeste Estava lá Alexandre Gata A galera De João Pessoa De Recife Muita gente Mesmo legal Muita gente bacana Lá Nesse aí Não teve É Não teve assim Eu não tinha Como palavra E é tanto Que eu gosto De usar até Um Assim É É Cai um cisco No meu olho Porque Eu sou muito chorão Hoje já chorei um monte Já Acho que não tem mais Nem lágrima aqui De tanto chorar Com as Telefonemas As mensagens É E o outro Foi Quando eu estava Completando 58 anos de idade Lá em João Pessoa Que o Jason Também No campeonato Comprou um bolo E eu vi aquela galera Todinha na Skate Plaza Contando parabéns Para você É Com Batendo shape Né Que o skatista Quando está Batendo palma É com o skate Batendo Né E meu irmão Olhei aquilo ali Meu irmão Não conseguia falar nada Não conseguia falar nada Né Tem o meu amigo É Tem o meu amigo O Ninho Né Que sempre pega O microfone Para Também me fazer chorar Né Nas homenagens É assim É um negócio Um momento Ímpar Né E assim Eu só tenho a agradecer mesmo Sabe Essa galera Tá Alguém perguntou aí É É A manobra que eu gosto de fazer O Lécio Neguinho te perguntou Então É Se eu for em qualquer lugar Qualquer pista E não Se eu não realizar Um sweeper Certo Eu não andei de skate Nessa pista Então Para mim É É A manobra Que eu gosto de realizar Certo E muitas vezes Eu saio assim Sabe Eu subo E Já jogo de prima Assim Nem essa não É tanto que Na inauguração do bowl De João Pessoa Que é um bowl Assim Casca grossa Mesmo Para andar Quando eu acertei O sweeper Na Lá Porque é muito Casca grossa É Nossa E a galera Essa veinha é doida Não sei o que Porque é muito Sabe É um negócio assim É É um negócio Incrível Sabe Eu saio ali Vibrando igual um menino Como se tivesse dado A Dada uma simples batida Para mim É melhor Assim A manobra Que eu não Posso deixar de fazer É É No local Certo Em qualquer pista Certo Não é muito louco Ó E até aqui ó Como você mencionou Já os dois Aqui durante a live O O Alisson Ele quer saber Se você é Timi Rossoy Ou Timi Hawk Não Rossoy Rossoy E o Rossoy É Nossa É o Eu Assim O estilo dele É É Incrível Embora Embora Eu sempre tenha É Uma admiração Pelo modo como É O estilo de vida Do Tony Hawk Certo É Mais disciplinado Entendeu Aquela pessoa que vai É Fazer a coisa andar Legal Entendeu Mas em termos Em termos de estilo Certo É Eu acho que o Rossoy Pra mim É É É Demais Sabe Não tem pra onde Correr não Da hora O Eu tava pensando aqui também Quando você respondia a outra pergunta É Você tem alguma manobra Que você queria Fazer E Até hoje ainda Quer fazer Que você falou Que o 900 Você já desistiu Isso Então Eu Esse ano Eu ia aprender Eu já realizei E não consegui dar continuidade Mas eu tenho um professor aqui Que vai me ensinar Que é o O Ninho Que é a manobra Que eu quero aprender É mesmo É o Smith de front Corrido Certo Essa Eu tenho que dar Antes de Parar de andar Daqui a Quando eu tiver com os 80 anos Aí eu vou ter que aprender Essa manobra Porque Essa Essa aí Eu não tenho pra onde não Sabe Eu acerto os Grimes De front De back Mas o Smith de front Corrido Nossa Acho muito bonito Certo Então como eu já desisti Do 900 Vamos pra essa aí E deixa eu te perguntar Quando que o Cássio Narina Vai te trazer aqui pra São Paulo Pra gente dar um rolê Então Eu tô Eu tô querendo ir Já pode deixar o Cássio aí De já deixar o Cássio Aí Cássio E aí mano O cara falou 30 vezes que Você foi lá na casa dele Então Ele tá vindo novamente Ele tá vindo aí Final do ano Ele tá chegando aí É Janeiro Entrou aí É Entrou aí meu companheiro De De sessão aí O Ninho Né Esse É companheiro de sessão Direto Né Ele de vez em quando Fica sem querer É Me chamar pra andar Quer andar sozinho Escondido Mas Mas ele vai Que vai me ensinar A A dar o Smith de fronte E o Cássio tá chegando em janeiro Ele vai fazer a sessão aqui E ficar Voltar Todo bronzeado Toda vida ele Quando volta É bronzeado Ó Deixa eu te falar Aqui O Cássio quando vem É A gente come muito camarão Porque o camarão aqui Tá mais barato do que a carne Tá 20, 25 reais o quilo Aí você tira Né Então a gente faz muito Muito isso aí Sabe Vai ali E traz um quilo de camarão Dá um Né Mas eu vou O próximo ano O próximo ano Eu vou pro outro school aí Viu Nando Tem essa não Vou me organizar Junto aí com Com o Gilberto Junto com o Cássio Pra gente fazer essa festa aí Junto aí Com 60 anos E o Hélio vai lá fotografar É O Alisson, né Não, o Hélio Tá falando aqui O Hélio Greco Eu acho que prometeu Que Vai querer tirar umas fotos aí Com a gente aí, né É, mas tá disputado Porque o Hélio Greco Também tá falando aqui Então Você vai ter dois fotógrafos Então Eu tenho Eu tenho O O Cláudio No Cabeça Aqui Tem o Paulo O Paulo Play Que é um canal Tem o O canal O site, né E E o Ney também Lá de João Pessoa Nossa Tiram as fotos Muito massa, né E eles Ali Dá um aéreo aqui Faz isso aqui Não sei o que Eu vou lá E realmente Eles têm uma percepção Muito, muito legal E eu acredito que O Hélio e o Alisson Também Eu vejo as fotos Dos caras aí Nossa Petrônio Vilela Muito legal, sabe Petrônio conseguiu tirar Naquela época Petrônio conseguiu tirar As fotos boas minhas, né E não tem problema A manobra Eu repito Várias vezes Entendeu E Não tem problema não É uma foto agora Que eu repeti Os caras vão começar A disputar aí Então Uma foto Que eu tirei agora Foi um Miltier Que eu gosto demais Dessa manobra, né E aí eu repeti E até Fica legal, né E agora eu tenho também Um amigo Que tá fazendo Umas filmagens Legais, né Legal Que é O Genésio, né O Genésio É o pai de Luiz Felipe E tem ido sempre Pra sessão Fazer umas filmagens Fica bem da hora Depois ele tem Com o maior carinho Ele vai lá Escolhe a música Pergunta se tá legal Aquela música E tem feito Assim uma coisa Muito bacana, né Que é Esses vídeos, sabe Que hoje com a tecnologia Fica bem legal, né Sim Não, eu tava reparando Cara Que você tem esse costume Que em São Paulo Aqui é muito estranho isso Que é De realmente Mencionar o nome Das pessoas Aqui é tudo Tipo Um amigo Tem um amigo De um amigo Tem um amigo Do amigo Do amigo E eu fico pensando Aqui Cara Tipo É uma questão Mais de regionalidade De cultura mesmo E eu achei Muito louco isso Eu realmente Eu gostei Porque muitas vezes Eu falo Conto as histórias Eu nem realmente Sei o nome Da pessoa Que eu tô contando E você realmente Sabe o nome De todo mundo É, não Durante muitos anos Eu andava na casa Eu pegava um ônibus Às vezes um trem Pra ir andar Na casa do meu amigo Tecílio Em Ceramirim E também Andava na pista De skate No fundo da casa Do Kiko Lá de João Pessoa Né Então assim Existe realmente Essa aproximação Muito grande Entre a gente É assim De um jeito Que Meu irmão Não fale mal De fulano não Porque Você não sabe Com quem você Sabe É muito É uma amizade Muito forte Da gente aqui Falando que sou eu Que sou mal educado Na verdade O pessoal do chat Tá empolgado Tá animado Esse pessoal Justo no dia Que eu tô mais derrubado O pessoal resolve Se animar Ai ai E Bom O que que você vê Assim Tipo Pô São 44 anos Né Que você falou Sim Sim É Pô Em toda essa trajetória Aí O que que você viu De grande mudança Assim Que Foi pra positivo E pra negativo Então Eu acho Que É Eu participei E participativamente Nessa questão Da CBSK É Inclusive Somos todos Somos todos CBSK Eu mesmo Mandei fazer Uma camisa Somos todos CBSK Pra participar Da competição Com a camisa Né E fui Não sei se você sabe Eu fui um dos espiões Né Eu fui um cavalo de troia Numa Num grupo Que um cara Que um cara Formou Aí Pra Era Confederação Brasileira De skate Olímpico Né O cara Aí Carla Me deu o toque Que não era Uma coisa legal E eu entrei lá Me colocaram lá E eu fiquei lá Né Só que eu pegava E repassava As coisas Pra Ued Pra Carla E tal Até que fui Me descobriram Me descobriram Que Descobriram Que eu tava Lá E me tiraram Do grupo Bom Eu vejo De positivo O que é que eu vejo De positivo Eu vejo De positivo Que O skate Tá com a maior Visibilidade Né Embora A gente Precise ainda Muito Trabalhar Muito Pra que Alguns talentos Né Consigam Ter um apoio Legal É importante Exatamente O skate Institucional As associações As federações Né E depois Se confederar Nós temos Um exemplo Aqui Da questão Agora Da Da eleição Né A Da CBSK Onde pela primeira vez Eu acho Que vai ter Duas chapas Aí E também A Ter nordestinos Aqui Ativamente Né Nas chapas E brigando Brigando No modo No modo Positivo Né Pelo 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 crescimento Do skate Institucional Então Então Nós temos Hoje Aqui no Rio Grande do Norte Pela primeira Vez Uma federação Legítima Certo Nós temos Nós temos Associação Federação Legítima Nós temos Três federações No nordeste E a galera Do nordeste Também está Se organizando Para que tenha As nove Federações Isso O ano passado Nós fundamos Ainda Nessa Nessa parte Aí A liga nordestina De skateboard Né E Na qual Eu sou Vice-presidente Né Então O que acontece O objetivo Principal Da liga É exatamente Organizar As associações E as federações Para que se torne Forte E consiga Exatamente Fortalecer O nordeste De um modo geral Né Porque A federação Ela não Vai Trabalhar Apenas Na capital Ela também Trabalha Nos interiores Do Da sua Do seu estado Para fomentar E que surjam Novos talentos Né Então Fiscalização Também Na questão De Construções De pistas Etc Então assim Isso tudo Tem tornado O skate Institucional De uma forma Melhor Né Eu acho Que Trouxe Para melhorar Justamente Com a entrada A Do Do skate Nas Olimpíadas Não sei Se era Isso Que você Estava Querendo Saber Não Necessariamente Mas Já que Chegamos Aí E você Vindo Da Do grupo Seleto De old schools Brasileiros O que Que você achou De toda Essa questão Das Olimpíadas Você acha Que vai ser Um negócio Positivo Negativo Chevane Que entrou Também O que Que você Acha Em geral Então Então As Olimpíadas Fez com que Os olhos Fossem As pessoas Olhassem Para O skate De uma Forma Diferente De uma Forma Diferente Então Que forma Diferente Não vê mais Como Um Esporte Marginalizado Entendeu Então assim Eu vejo De forma Positiva De forma Positiva Não 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 vejo Como negativo Não Certo O Bom Zeli O pessoal Está falando Aqui Que Eu estou Atrapalhando O seu Aniversário Aqui Que o pessoal Está querendo Te ligar Te mandar Feliz Aniversário Não Não É Deixa eu te falar O Folha Aqui também Está aqui Entre nós Agora O Folha Esteve aqui Também É Grande amigo Aí Então Hoje Não tem Bolo Certo Hoje Não tem Bolo Hoje Eu fui Almoçar Com A minha Família E O bolo Será A gente Vai fazer Outro Dia A gente Vai aglomerar Certo Vai aglomerar O certo Seria Agora Dia 15 Mas Aí tem As eleições E O que Que acontece Vamos Vamos fazer Vai ter A banda Rockfonia E a gente Vai fazer Uma 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 Confraternização Aqui na minha Casa Com os amigos Eu vou mandar Depois O convite Para a galera E Inclusive o Cássio Já está com Passagem marcada Para vir aqui Comer Tomar um açaí Comer um Bolinho aqui Cássio é Só vive aqui Direto Aqui Vem direto Para comer um salgadinho Minha esposa Trabalha com salgadinho Faz uns salgadinhos Maravilhosos Eu sou mágo assim De ruim Os caras estão falando Que você cancelou O bolo Por causa da live Olha Que injustiça Na realidade Eu trabalho Com transporte escolar E Não podia fazer Nada Hoje Está todo mundo Já voltando E Não tinha como Fazer nada Hoje Não O Ninho Está aí Dizendo Que Eu vou Sair com ele Ninho Deixa de ser Ciumento Aí É O Alisson Embaixo Ui Daí o outro Já manda o endereço Vai dar Rock and roll Meu Deus do céu O pessoal Está animado Nesse chat Hoje Aí O pessoal Te mandando mensagem E tudo Bom Agora Assim Eu vou fazer A pergunta Que eu sempre Faço para todo mundo Mas que é Sempre uma dúvida Porque é uma coisa Que eu sempre Acho interessante Porque cada um Responde uma coisa Sendo que Todos estamos Dentro da mesma Coisa Que é Para você O que é ser Skatista Como é Para você O que é ser Skatista Então É Ser skatista É Acordar com skate Dormir com skate Dormir com skate Comer skate A gente Sabe Que Muita gente Anda de skate Não sei Não sei De outra forma Mas O skate Entrou na minha vida E Eu tenho as melhores Recordações da minha vida Inclusive Eu conheço Minha esposa Através do skate Então O que é que eu tenho Para Dizer mais O skate É Tudo para mim Entendeu Só não é maior Do que Deus Certo Mas Assim Através do skate Que eu tive Pude conhecer Lugares Maravilhosos Lugares Assim Incríveis Pessoas Maravilhosas Tem um Tem um Tem um Tem uma Quantidade De Amigos Nossa Não tem nem o que O que dizer É A Depois que o skate Entrou na minha vida É Eu gosto até De brincar Um pouco Quando o pessoal Ah Eu andava de skate Não sei o que É Pois é Rapaz Eu tentei Deixar de andar de skate E foram os 10 minutos Mais horríveis Da minha vida Na realidade Eu passei um tempo Sem andar de skate Mas O skate Nunca deixou De estar ali Do lado E agradeço muito Ao Paulo Playboy Que fez hoje Mais uma homenagem Me fez chorar de novo Agora com 60 anos Me fez chorar muito Quando eu fiz 50 E hoje também E Eu agradeço muito Porque Quando eu estava parado Embora tinha O skate Na minha vida Aqui comigo Ele Ele me chamou E me emprestou Equipamento De segurança E tênis E tudo mais E eu voltei Para nunca mais sair Isso Por volta de 2005 Então de lá para cá Meu amigo Não parei mais nunca Entendeu? Então assim Só tenho a agradecer Agradecer mesmo Certo? O skate É É uma coisa que Que não tem como Como definir A não ser Que você Acorda Dorme Sonha Basta você sonhar Com skate Você já está Dizendo tudo Isso com certeza Bom A gente vai chegando Aqui no final Você quer mandar um salve Quer falar alguma coisa Acrescentar alguma coisa Então Então está muito baixo Teu áudio Eu não consegui Mandar um salve Então Vou mandar um salve Fala alguma coisa Manda um salve É Então É Eu só queria agradecer Em primeiro lugar A Deus Pela minha Saúde É Pela minha É Agradecer A minha esposa A minha família Por estar Sempre junto Aqui Né A meu filho É Mais velho Está sempre andando comigo De vez em quando Dá uma voltinha comigo E A A meus amigos Né Esses amigos aí Que estão Na live Outros vão Já me falaram Que vão assistir depois Porque tinha um compromisso Inadiável E Estou aí De portas abertas Para quem Está aqui Para vir É Muito obrigado Obrigado a todos Aí E Graças a Deus Por tudo Que Deus tem Colocado na minha vida Essa Galera toda Certo Muitos amigos Pessoas Maravilhosas É Tamo junto Aí galera Muito obrigado Por Prestigiar A live Do nosso amigo É Seu amigo Aí Tamo junto Aí viu Vamos fazer muita sessão Junto ainda Viu E Como muito Já falaram Obrigadão Pela oportunidade E Mais uma vez Dizer que Você Exagerou Certo A lenda Brasileira Eu sou Apenas um Skatista Mais um Skatista Que Ama o que faz E que Está aí Junto com a galera Fazendo com amor E por amor Viu Beleza E isso te faz uma lenda Você É uma lenda Você tem que se assumir Uma lenda E Nacional Não é só nordestino Não Que o nordeste Não venha tomar Esse skatista Maravilhoso Só pra ele E Ó Muita gente falando aqui Parabéns Parabéns mesmo Eu não sei se dá pra cantar Parabéns pra você Durante uma live Com o chat Junto Eu fico muito feliz Porque Todos esses anos Eu consegui Exatamente Fazer uma coisa Boa Que é levar a galera Pra o bom caminho Que é andar de skate Então assim Eu até digo Pra mim mesmo Que é melhor Andar pouco Do que não andar nada E também Assim Coloco as fotos E tudo mais Pra estimular as pessoas A também ter essa vida E tá andando de skate Também Se divertindo com a galera Se divertindo com os amigos Obrigadão aí a galera Hoje eu não vou chorar não Porque eu já chorei demais Hoje Desde de manhã que eu choro Já tô sem lágrimas já Olha É que se não fosse o corona Eu me empolgava Pra tentar te fazer chorar É que a febre Tá difícil de segurar também Você tá sendo Você tá sendo herói Nada Tô fazendo o mínimo Mas tá Tá osso Bom Vamos ficando por aqui Pra quem entrou agora Ou assistiu depois Tem uma primeira parte Que o vídeo caiu Que já tá lá Salvo no IGTV E essa parte Vai estar salvo também No IGTV E agora Vamos pra aquele fechamento Que Eu sempre quis ver O Iuseli Fazendo isso Também aqui no canal Então eu vou fazer E depois falar você Beleza? Beleza Então Pra quem não me conhece Meu nome é Marcelo Sanzoni E eu Sou Skatista Valeu Agora você Pra quem não me conhece Eu sou Iuseli Confessor 60 anos Eu sou Skatista Aê Lenda do skate nacional Falou Obrigadão aí pelo presente Viu? Foi Maravilhoso aí A gente que agradece Sua presença Irmão Logo mais Tão aí também Comer camarão aí Com o Cássio Isso Tô aguardando Viu? Tô lhe aguardando Demorou Falou, irmão Tô lhe aguardando 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 Obrigado.